Olá, TV CIGI, conversa agora com Aderbal Neves, ele que é diretor da Federação dos Bancários Bahia Sergipe e coordena os trabalhos aqui na região oeste. Aderbal, a pergunta que não se cala, esse ano 2018, devemos ter greve dos bancários? Como é que está o processo de negociação? Bem, Tiago, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da TV CIGI Vilares. Esse ano, possivelmente, não teremos a greve, porque nós conseguimos antecipar as discussões, tivemos a garantia dos direitos da categoria, a manutenção de todos os direitos, conseguimos também um aumento real de 1,18%, e você vê que diante de um quadro desse, da conjuntura, com a nova reforma trabalhista, nós conseguimos manutenção dos direitos, que dia 1 de setembro, nosso direito viraria um pó, extinguiriam todos, por conta do fim da outra atividade, que era um dispositivo na CLT que garantia a manutenção do acordo até que assinasse outro. Então, com o fim da outra atividade, nós tivemos que correr e antecipar as discussões. E tem uma proposta que vai ser avaliada, vai ser analisada na Assembleia de quarta-feira. Como o comando tem orientado a aceitação da proposta, nós entendemos que essa é uma das melhores propostas que poderíamos arrancar nesse momento. Então, nós, pensando nisso, nós antecipamos toda essa campanha, todo esse processo, para que, como o ano passado, que transcorresse normalmente. Nós tivemos aí o ano passado sem greve, porque fechamos um acordo bianual. E conseguimos também, esse ano, a proposta de que assine o acordo para 2018 e 2019. Tanto que voltaremos a discutir com a FENABAN 2020, numa campanha salarial que, porventura, estaremos fazendo. E reivindicações do sindicato em relação à terceirização de forma gradativa. Como é que é isso? A terceirização com a reforma trabalhista virou lei. Anteriormente, ela só poderia ser aplicada nas empresas públicas, ou nas empresas, de um modo geral, nas atividades fins da empresa, ou nas atividades meio. Agora, a empresa pode terceirizar tudo o que ela quiser, desde o gerente geral até o pessoal que já é da limpeza, o pessoal de vigilante e tal. Então, nós conseguimos, nesse acordo também, que, de forma, um acordo de cavalheiros, que não implementasse a terceirização de modo abrupta, de vez. E que a gente consiga ir discutindo caso a caso, empurrando isso para frente o máximo que a gente puder, até que a gente consiga mudar ou revogar essa lei que vem acabando com os direitos dos trabalhadores. Todo ano, na nossa minuta de reivindicações, na mesa de negociação com a FENABAN e nos bancos públicos, na mesa de negociação, a gente pede a contratação de mais bancários. Pensamos até em uma terceira jornada para que tivesse mais empregos garantidos para os bancários, aumentasse o número e diminuísse o tempo de permanência do cliente na fila. E, na rede pública, concurso, nós temos exigido sempre que os bancos façam concurso, abram concurso, porque muitos saíram, muitos aposentaram, você vê que teve PDV aí, que saíram muitos bancários, e os que ficaram estão adoecendo por conta do excesso de trabalho. Nós conseguimos que o BNB, um avanço na proposta do BNB, foi que o BNB vai chamar um concurso, vai ver a data, vai discutir, hoje à tarde está acontecendo a reunião com o BNB, que ainda tem que finalizar a proposta. E, no Banco do Brasil e Caixa, esse sentido não avançou dessa vez, mas nós temos, todo ano, a gente discute e reivindica essa questão do concurso público. Só para a gente encerrar, então, greve esse ano, possivelmente não teremos, a decisão final será na próxima quarta-feira? É, possivelmente, eu diria que quase que 90% é de não acontecer a greve, porque a proposta é essa, a gente não consegue mais melhorar essa proposta, porque a FNAB colocou até o ultimato. Se não aprovar essa proposta no dia 31 e não assinar a convenção coletiva, nós vamos perder todos os direitos. Então, com essa faca no pescoço, nós somos obrigados a aceitar essa proposta.